Um foguero, um foguero e um foguocero, no caso. Eu vou estar fazendo, mostrando para vocês, os seis a sete elementos que utiliza, sobretudo, para os lateristas. Por exemplo, este instrumento que está aqui, se chama timbales. Normalmente, quando você vai fazer a marcação, a marcação é feita na lateral. Esta lateral, nós, cubanos, chamamos de a cáscara, que seria a cáscara, a casca aqui, do instrumento, certo? Existem várias, no caso, várias timbales de nevadas, mas eu vou mostrar só a tradicional cubana e a cascara cubana. No caso, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar sete elementos de coordenação, que é a coordenação de qualquer cubano, timbales de nevadas. Então, o que vai tocar no casco é a música cubana nos timbales, e na bateria também. O ritmo básico de cáscara que vai fazer assim. A mão esquerda vai preenchendo qualquer mão direita mais para cima. Enigar aqui apresentada mais para cima. Aquele tempo onde vai colocar aqui. Você pega o o o o. Isso viajar, fisca do cachorro sobre a cáscara. Então, você vai conhecer logo que você vai fazer isso. Respira que se você vê em Kylie, né? É um Netflix vezes que você vai fazer isso. P Hum tail. P spectrum. Est Morrison. O primeiro elemento, o segundo elemento que vamos considerar vai ser o elemento, a cáscara, introducimos a mão esquerda, utilizando a clave cubano, que todo mundo conhece, mas isso que eu posso estar utilizando a clave de som cubano ou a clave de rumba. No caso, eu vou estar utilizando a clave de rumba, que é com a que mais eu identifico, que é a clave que você está utilizando para tocar o nosso som cubano, certo? O segundo movimento, o primeiro vai ser a cáscara, o segundo movimento, mão direita, a cáscara, mão esquerda, a clave. O segundo movimento, o terceiro movimento, a gente tem vários, dependendo do tipo de música, mas vamos colocar um elemento que nós chamamos, inclusive, o motorismo, e chamamos de contracampar, para fazer esse movimento aqui. O segundo movimento, o terceiro 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 movimento Antigamente esse movimento aqui era tocado com o dedo. Não vai ter volume, né? Então eu vou acelerar ele com o braço com uma batida. Então eu vou fazer uma posição inteira. Quinto movimento, mantém a clave. E faça, na parte, aqui se chamaria no metrão da música, que pra nós é o túmulo, já era a parte mais climática da música. Você vai tocar a campanha. A clave na mão à esquerda. Um, dois, três. Certo elemento, eu vou ter campanas. Mantém a campana. Vou fazer a contra-campana com a mão à esquerda. Porém eu vou tirar a primeira mão. A primeira mão vai ficar. Vou tirar a campanha. Vamos tirá. Tem ponto um, pra być. Na mão direita. Vai ligar. Estante. Um, dois, três. Marte no... – Viva a cor também. Para isso no Etapa. Como sétimo elemento, eu vou estar utilizando uma levada que nós chamamos, que é como se conhece, ela pertence a um ritmo, que nós chamamos de solo, certo? Foi um ritmo que foi muito divulgado, um dos grandes maestros que nos sobrevive, Chamito, e ele divulgou também o jeito também de como é que na música cubana você utiliza muito os comportamentos, o básico, e você vai estar utilizando elementos que vão alterar musicalidade na hora de você tocar, certo? Então, entre nós, alunos deles, chamavam-se isso aqui como a Cláudia de Charmão, né? Seria? Então, vamos lá. Uma coisa muito particular, mas utilizamos também na música cubana, e utilizamos com a mão direita, com baixo, pode ligar? Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. 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 Vamos lá.